Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala, Ricardo Fagundes, professor de Física do Pró-Militares. E hoje, o nosso papo é sobre o TAF, o Teste de Apetidão Física da Escola Naval, que está chegando já já. Mas antes, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. O TAF, o Teste de Apetidão Física da Prova da Escola Naval, é uma etapa eliminatória do concurso, que consiste em corrida e natação. Mas calma, não é no mesmo dia, não. Você vai fazer uma etapa em um dia e dois dias depois você vai fazer a outra etapa. Legal? Se você não tem costume de correr, não vai achando que eu vou lá e vou dar meu jeito na hora. Não faça isso. Se você puder, contrate um profissional que vai planilhar, vai te botar metas de corridas e tempo. Ou, se não puder, pelo menos tente correr e tente marcar o seu tempo e ir progredindo. Treine. Assim como você treinou para a prova intelectual, por exame intelectual, treine para a aptidão física. O mesmo vale para a natação, galera. Se você já tem costume de nadar, marque o seu tempo, veja a sua evolução e vê se está tudo certinho. Se você nunca fez natação, alerta vermelha. Procure um profissional, treine bastante o máximo que der para você vencer essa etapa eliminatória. Vamos falar da natação. A prova de natação consiste em 50 metros, nado livre. As piscinas podem ter 50 metros ou 25, tá? Se a piscina tiver 25 metros, você tem que realizar a virada, a virada clássica mesmo, ou você pode bater na borda e voltar. Só que você não pode ficar segurando na borda, tipo, cansado. Você não pode. Você não pode encostar seu pé no fundo, você não pode ficar segurando na borda. É nado livre, direto, virou, voltou. Legal? Você pode fazer a virada mais basicazinha ou fazer a virada mesmo, mas você não pode ficar segurando na borda. Os homens têm 1 minuto e 30 segundos para realizar esses 50 metros e as mulheres 2 minutos e 20 segundos. Você também pode optar entre começar do lado de fora, mergulhando, ou, se você preferir, você pode começar já dentro da piscina. Já a prova da corrida, pessoal, são 2.400 metros. Os homens devem completar esse percurso em, no máximo, 14 minutos e 30 segundos e as mulheres em 16 minutos. Treine, treine para não passar sufoco na hora. E você, galera? Vocês já começaram a praticar o taf? Já estão bem? Já estão batendo os tempos? Está tudo certo? Me conta aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar a curtida e compartilhar para os seus amigos concurseiros aí que vão fazer o taf da Escola Naval. Valeu, um abraço.